Música E aí gamers boas aqui, fala seu good amigo Ayoshi E desta vez eu estou aqui no Minecraft PE Pra trazer pra vocês mais um mod E galera já deixa seu like aí Porque o mod de hoje tá épico O mod de hoje vai adicionar um novo boss Muito da hora para o seu Minecraft Pocket Edition Pra você tá pegando esse boss né Você vai precisar do to money items E vai colocar aí de 452 Beleza? Aí você vai ganhar essa Nether Star aqui com o nome Spawn Hydra Hydra, o que é Hydra Yoshi? Hydra é um novo boss que vai adicionar é óbvio né Que vai ser muito louco galera Bom, vocês vão ter que tá com a sua dificuldade ligada né E vocês vão ter que estar bem forte pra vocês matarem esse mob Eu vou tá colocando aqui velho E olha que da hora esse bicho Tipo um dragão muito da hora velho E aí ele é bem duro Eu não sei quanto de vida ele tem Mas eu acho que ele tem mais de mil Ou mais de 500 Eu não lembro direito Mas galera, esse boss tá forte demais Vamos tá tentando matar ele aqui Com essa espadinha de Dima aqui Nossa velho, tem que achar o ponto fraco dele galera Eu vou tá lembrando vocês aqui Vocês vão ter que achar o ponto fraco dele Pra tentar matar ele né Porque ele é bem forte velho Então velho, olha que maneiro mano Vai demorar muito aqui velho Depois de muito tempo eu vou conseguir matar ele Mas beleza né Bom galera, eu acho que o mod foi esse né Eu só queria mostrar esse mod pra vocês Porque quase ninguém conhece esse mod aqui Ele é um mod que tá bem da hora Então é isso mesmo galera Se você gostou Não esquece de clicar no gostei Eu espero que vocês tenham curtido Adicione esses vídeos aos favoritos Desce aí embaixo, clique no gostei Então é isso mesmo galera Falou, fui E fui E aí E aí